Olá meu povo, bom dia para vocês. Hoje dia 30 de dezembro de 2022, iniciando aqui mais um vídeo aqui para vocês nessa manhã maravilhosa. Agora são exatamente 5 e 10 da manhã fazendo a minha caminhadinha matinal e aproveitando para registrar mais um vídeo aqui para vocês, aqui desse amanhecer maravilhoso, desse nascer do sol aqui em São José da Coroa Grande, nessa praia maravilhosa, iniciando aqui esse vídeo para vocês. Então vamos ao vídeo meu povo. Então é isso pessoal, todas as manhãs nós acostumamos daquela caminhadinha aqui nessa praia de São José da Coroa Grande e por que não registrar esse nascer do sol bonito aqui para vocês, é isso pessoal? Então vamos seguindo aí, vamos fazer uma caminhadinha e nos acompanhe nessa caminhada meu povo. Vamos que vamos! Música 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 Então é isso meu povo, vamos mostrar essas belezas aqui de São José da Coroa Grande nessa manhã de sexta-feira, né? Hoje é dia 30, dois dias aí para se findar esse ano em 2022. Já desejo a todos aí do nosso canal, infeliz 2023, né? Que esse 2023 seja melhor que esse 2022. Em nome de Jesus. É isso aí meu povo, olha aí que maravilha, olha que estrutura bacana aqui pessoal, olha aqui do Estela Mares, umas frases bonitas, praia linda, praia linda, praia limpa, olha aí, conscientização, né? Olha aí, olha que lugar bacana pessoal, esse aqui é um receptivo aqui, Estela Mares, pé na areia aqui de São José da Coroa Grande, muito legal pessoal, muito legal para estar vindo aqui, conhecer e passar o dia nesse lugar maravilhoso. Então vamos seguindo aí, vamos fazer um vídeo aí, um pouco mais curto aí do normal que a gente faz, mas é só para registrar para vocês aí um pouquinho aqui, nesse lugar maravilhoso. Pessoal aproveita para fazer aquela caminhadinha matinal, né? Que faz muito bem para a saúde. E estou também fazendo a minha caminhadinha e compartilhando com vocês. Então segue aí meu povo. Bom dia, tudo bem? Olha aí que nascer do sol maravilhoso, né? Não tem preço, não tem dinheiro que pague. Umas imagens dessas, viu pessoal? Muito bom mesmo. Ali os nossos amigos pescadores, aqui de São José. Logo à direita ali fica a colônia dos pescadores. Olha aí, onde o pessoal se reúne, né? Olha aí que maravilha. Pessoal, deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui. Vou mostrar a construção de um barco, onde os pescadores aqui, eles próprios estão construindo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha como está ficando bacana, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Olha aí, pessoal, que bacana. Que coisa mais linda, né? Olha aí. É todo artesanal. O pessoal está construindo devagarzinho. Já faz um tempo que o pessoal está construindo. E olha aí, está ficando muito bonito, viu? Eita. Como que é o nome do senhor? A Zeca? Casaca. Beleza. Vamos mostrar aqui. O seu casaca vai mostrar para nós aqui. Mostrar a frente aqui. Olha aí. Que coisa linda, né? É o senhor que está construindo? O senhor. Ah, é o dono? Opa. E o seu casaca aqui é o dono aqui da construção do barco aqui. Olha aí que maravilha. Que da hora, viu, pessoal? Eita. O seu casaca tem previsão de quando vai terminar esse barco aí? Desde janeiro. Ah, tá. Janeiro? Olha aí. Lá para o dia 10 já está pronto esse barco aqui, viu, pessoal? Aí vamos ver se a gente registra aí o dia que ele for para a água, né? Ah, é, bá. Certo. Aham. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Uma novidade aqui para vocês, né? Olha isso. Que da hora. Então, o dia que esse barco aqui for para a água, nós vamos vir aqui registrar, beleza? Para vocês acompanhar aí. Olha que legal. Que construção de um barco maravilhoso. Olha aí. Muito bonito, viu? Seu casaca, parabéns, viu? Está muito bonito, viu? Eita. É isso. O casaca diz que vai, o dia que ele estiver pronto aí, de um jeito aí, diz que ele vai me avisar aqui para a gente filmar ele na água. Olha aí, que maravilha. É, né? É aí. Valeu, um abraço. Obrigado pela força aí. Olha aí. Vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, chegou um barco ali. Eu não sei se o pessoal trouxe algum peixe. Mas vamos averiguar ali. Vamos beriguizar um pouquinho ali, né? Ver se sai um peixinho daquele barco que acabou de chegar aqui do alto mar, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Está encerrando esse vídeo de hoje para vocês. Hoje é só um registro, um resumo aqui, né? Esse amanhecer lindo aqui. Essa praia é de São José da Coroa Grande. Pessoal, provavelmente vocês vão estar... Quer dizer, eu vou estar postando esse vídeo aqui aos meio-dia, meio-dia e trinta, mais ou menos, e vamos ver se a gente consegue fazer um outro conteúdo. Eu combinei com o nosso amigo Jonatas para a gente mostrar alguma praia lá de Alagoas, né? Vamos registrar para ver se a gente posta esse vídeo aí às dezoito e trinta. Então, aguarde aí, pessoal, que hoje vai ter mais um vídeo aí. Nós vamos postar dois vídeos, né? E aí, junto, vou fazer mais um conteúdo junto com o nosso amigo Jonatas. Olha aí, pessoal. Então, aqui é aquela onde fica a maior estrutura aqui de guarda-sol, né? Olha aí. Que delícia. Hoje o dia promete, hein? Pessoal fazendo a sua caminhadinha. Olha aí que maravilha. Opa, tudo bem? Vamos seguindo aí, meu povo. Vamos chegar ali até o nosso amigo Nildo, ver se ele tá por ali, conversar um pouquinho com ele. Daqui a pouco a gente vai retornar, que o Jonas tá vindo lá da cidade de Barreiros, pra gente fazer um outro conteúdo ali em Alagoas. Não sei se vai ser na praia de Peroba, ou na praia de Maragogi, ou lá na praia de Antunes. Ok, pessoal? Então, nos acompanha aí. Essa parte da praia tá mais bonita, né? A outra parte ali, a maré jogou muita alga pra fora, né? Vamos ver se a tarde, se a prefeitura vem recolher, ou se o próprio mar vai se encarregar de levar essas algas, ok? Então, vou atualizando vocês de tudo o que acontece aqui em São José, ok? Então, nos acompanha aí, meu povo. Olha aí, pessoal, que legal, né? Pessoal fazendo aquela caminhadinha, que delícia. Olha aí, que maravilha. Pessoal, quero mandar um grande abraço aqui, o nosso amigo, o nosso inscrito, José Sena. Ô, José Sena, muito obrigado pela força, meu irmão, que você dá aqui no nosso canal. Muito obrigado. Um abraço pra você e toda a sua família. Quero mandar um abraço também pra Sandra Santos. Ô, Sandra, muito obrigado, viu? E mandar aquele abraço pros nossos amigos aí, que sempre tá dando aquela força aqui no nosso canal. Lembrando sempre do Alisson Antunes, lá da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Alisson. O Leandro, Leandro Matias, né? Leandro, não, Leonardo Matias, né? Ô, Leonardo, muito obrigado, meu amigo, pela força. Leandro Araújo. Eita, são pessoas maravilhosas que sempre estão com nós aqui. Todos os nossos vídeos, vai lá nos comentários, comenta alguma coisa. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela força que vocês dão aqui no nosso canal. Aproveitando também pra mandar um grande abraço. David Jorge, David Jorge Ferreira. Valeu, meu irmão. Obrigado pela força. Ô, Hildo Bezerra. Ô, Hildo, muito bom. Que legal. Hildo sempre tá comentando aqui também pro Silva, né? Um grande abraço pro Silva. Ô, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Muito obrigado pela força. A gente só tem que agradecer a vocês aí por essa grande força que vocês estão nos dando. Graças a Deus, nosso canal está crescendo cada dia mais. Isso, graças a vocês que dão essa força imensa aqui pro nosso canal. Então pessoal, continuando o vídeo aqui. Chegou um barco aí com peixe. Pessoal, parece que vai descarregar um peixinho aí. Nós vamos registrar pra vocês aqui, ok? Aqui já tá a carrocinha, a carretinha pronta aqui, né? Vamos ver o que é que sai de peixe aí pra gente tá mostrando pra vocês, ok? Então nos acompanha aí, meu povo. Então pessoal, segundo o vando aqui, como os barcos saem, fica seis a sete dias aí no alto mar, né? Só pescando. Aí seu irmão chegou hoje? Você chegou com o seu barco aí também, né? Chegou. O meu faz dois dias que chegou. Ah, aí que maravilha. Pessoal, então vamos aguardar um pouquinho aqui. Eu achei que o pessoal ia num dia e voltava no outro, mas não. O pessoal vai pro alto mar aí e fica de seis a sete dias aí pescando, ok? Vamos mostrar pra vocês aí. Ali pessoal, os barcos, parece que daqui, parece que a pescaria foi boa, viu? Vamos aguardar aí pra ver o que é que sai ali pra nós mostrar pra vocês. Enquanto isso pessoal, vamos mostrando o movimento pessoal fazendo a caminhada. até os peixes chegar. Os peixes estão vindo ali e vamos mostrar pra vocês. O pessoal gosta de ver aí a pescaria, né? Então vamos lá. Fazer uns conteúdos diversificados aqui pra vocês. Aí pessoal, tá chegando os peixes aqui. O menino tá trazendo aí na barquinha. Vamos mostrar como é que foi essa pescaria do irmão do Vando. Olha aí, que maravilha pessoal. Olha isso aí pessoal, aí ó, o Vando. Aí ó, olha o tamanho dos peixes. Olha aí que maravilha. Vamos mostrar aqui. Olha aí pessoal, cada peixão gigante aqui, viu? Olha aí que maravilha. Eita, pescaria bem sucedida, hein? Olha aí que maravilha. Eita. Essa pescaria foi boa, Vando? Foi fraco. Eita, você já viu pessoal? Aí o Vando disse que essa foi meio fraca, viu? Diz que já foi, já foi melhor. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí pessoal, o tamanho das crianças aí, ó. Olha aí. Aquele que eu comprei foi disso aqui. Ai, Deus. Aí. Põe um palmo naquele lá. Aí. Boa. Aí pessoal. Que maravilha, né? Vocês viram aí que o Vando falou que foi meio fraco, viu? O menino foi com a barquinha lá, não sei se vai trazer mais, mas vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Beleza, pode levantar. O rapaz vai levantar o peixe aqui pra vocês verem, pessoal. A cavala. Ó, essa é a tal da cavala. Olha o tamanho desse peixe. Aí, que maravilha. Valeu, meu irmão. Obrigado. Quer tirar tudo? Não, não. Tá tranquilo. Beleza. Esse rosa aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o peixe bonito, hein? Esse assado deve ser muito bom, né? Beleza. Aí, que maravilha, pessoal. Então, hoje, hoje deu legal. Deu dourado. Ó, pessoal. Pra quem não conhece, esse aqui é o dourado do mar, viu? Nós que somos acostumados lá com o peixe dourado lá da água doce. Então, esse aqui é o dourado do mar. É bem diferente. Gente, mas é gostoso igual, viu? Olha aí. Que maravilha, viu? Valeu. Essa é a? A Baiana. A Baiana. A Baiana. Aí, ó. A Baiana. A Baiana, viu, pessoal? A gente tem que saber o nome dos peixes aqui. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Esse é o garacimbola. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho desse peixe. Eita, garacimbola. Que legal. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o tal do serigado. Serigado? Serigado. Olha aí, ó. O peixe que está chegando agora, eu estou ouvindo. Olha aí. Pegado hoje. Várias espécies aí de peixe, pessoal. Já estamos conhecendo aqui uns nomes diferentes de peixe aqui, de espécies diferentes. Cioba. Esse é o cioba. O famoso cioba, hein? Olha aí, pessoal. Ele é todo avermelhado, né? Olha aí, que maravilha. Olha aí, pessoal. Chegou mais peixe aqui, ó. Ó, agora que chegou. Agora chegou a fãs grande. Olha aí, ó. O vando. Olha o tamanho das crianças. Olha aí. Eita, eu achei que tinha acabado. Agora o melhor ficou para depois. Olha aí, pessoal. O tamanho desse peixe. Não coube nem na carrocinha aqui, ó. Olha isso. Olha aí, que maravilha. Como que? Agulhão de vela. Olha aí. Deu boa, pescaria. Deu boa, pessoal. Deu boa. Encheu a carrocinha. Eita, que maravilha. Que benção, né? Deus abençoe. Pô, Vando, obrigado pela força aí, tá? Valeu. Então é isso aí, pessoal. É com essas imagens desses peixes aqui. Maravilhoso. Peixe bonito aqui, né? Que o pessoal, graças a Deus, teve uma pescaria bem sucedida. Que nós vamos encerrando mais esse vídeo aqui para vocês. aqui nesse dia 30, nesse dia 30 de dezembro de 2022. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.